Hello guys, I'm a teacher Roberta, eu sou a professora Roberta, sou professora da Rede Municipal de Governador Valadares e estamos de volta com a nossa programação de férias na TV Educação. Nós vamos continuar o nosso jogo Memory Game, mas antes eu vou fazer uma review, uma revisão do Animals Rabbitats. O habitat dos animais. Continuo com os meus convidados aqui, eu tenho aqui o César e tenho o Lion. How are you children? I'm great. I'm good. Good, então posso começar? Yes or no? Então vamos lá aprender sobre os nomes dos animais e o habitat deles, vamos lá, tenha atenção. Primeiro aqui eu tenho a raposa. Raposa é em inglês fox. Vamos lá, olha aqui como é que se escreve fox. Repeat, please. Fox. Mais uma vez. Fox. E a raposa, ela mora na toca, o habitat natural dela é toca. Toca em inglês, burrow. Olha como é que se escreve burrow. Repeat, please. Burrow. Mais uma vez. Burrow. Isso aí. Então, fox, o habitat burrow. Ok? Prosseguindo aí. Vamos ver o próximo animal que nós temos aí. Temos aqui o bird. O que é bird em inglês? Passarinho ou então pássaro. Vamos lá, bird. Bird. Mais uma vez. Bird. Repeat, please. Bird. Bird. E o passarinho, o habitat dele é o nest. Vamos lá, nest. 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 E quando ele está pequenininho, vai crescendo e quer um ninho. Bird. Repeat, bird. Bird. Nest. Nest. Bird. Bird. Nest. Nest. Vamos para o next, para o próximo animal aí. Vamos lá. O que temos agora? Presta atenção. Pay attention. Temos um coelho. Coelho em inglês. Rabbit. 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 E o coelho também, assim como a raposa, mora na toca, né? O habitat natural dele é a raposa. Toca. Burrow. 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 Next. Próximo. Vamos lá. Presta atenção porque temos o jogo da memória aí, tá? Vamos lá no memorandum. Temos aqui o cachorro. Cachorro em inglês. Dog. 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 E onde? Que é o habitat do cachorro? Caneal. 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 Que é o canil, né? Dog. Dog. Caneal. Caneal. Good dog. Ó, esses meninos estão excelentes. Nest. Vamos continuando a nossa aula aí. Nossa review. Temos aqui uma tartaruga, né? Essa tartaruga é turtle. 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 O habitat ocean. 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 Isso mesmo que é o oceano. Turtle. Turtle. Ocean. 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 Nice. Vamos continuando aí com a nossa review. E esse aqui tem uma maior vontade de ver, mas eu acho que eu tenho medo. No fundinho eu tenho medo. Mas enfim, vamos lá. Dolphin. 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 O habitat ocean. 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 O dolphin é o golfinho, tá? Dolphin. Golfinho. O habitat ocean. 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 É o oceano. Vamos continuando aí essa delícia de aula. Presta atenção. Pé a teixa. Temos a vaca. A vaca em inglês, cow. 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 Vamos mostrar a cow para os meninos aí, para os outros estudantes. Dá uma baixadinha aí, galerinha. Olá, cow. A vaca aí, tá? Agora vocês podem subir. Cow em inglês, vaca. E a vaca em inglês, cow. E onde que é o habitat? Farm. Vamos lá. Farm. Farm. Isso mesmo. Farm. Next. Vamos para o próximo aí. E temos mais. Temos o cisne, né? Tem vários cisnes aí. Swans. 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 Eles moram no lake. 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 Vamos para o próximo. Continuando a nossa aula. Temos aqui, eu vou dar uma façadinha para vocês verem. Eu vou ficar aqui um pouquinho atrás do César. Temos o crab. O crab é o que, gente? Caranguejo. Caranguejo. In inglês, crab. 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 E sand. Sand. O que é sand? Sand. Ai, o sol, terra não. Areia, gente. A pista está ficando crazy. Vamos lá. Crab. Crab. E sand, areia. Sand. 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 Continuando aí a nossa aula. Vamos lá, prestando atenção. O que mais temos? Ah, o sapo. Frog. 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 Water. Water. Ou na land. 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 Que é a terra, ok? Water, água. O habitat pode ser também na land, que é na terra. Vamos lá. Frog. Frog. Water. Water. Land. Land. Good job. Next. Continuando aí. O que mais temos de animal? Nosso memory game. Temos aqui o urso. Abaixa um pouquinho aí para os meninos verem a carinha do urso, César. Isso aí. Agora vamos subir. Muito obrigada. Thank you so much. Bear. 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 Que é urso. O habitat. Cave. 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 Caverna. Ok? Next. Próximo aí. Vamos lá. Continuando. Olha aqui, eu tenho pavor de cobra. Cobra em inglês. Snake. 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 Mora em um buraco. Rulo. 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 Isso. Snake. Snake. Rulo. Rulo. Continuando aí a nossa aula. Vamos abaixar de novo para ver o que que desenhou esse? Levantou uma aranha. Eu tenho certeza que vocês já viram essa palavra. Porque fica do filme, né? O Spider-Man. Então, aranha em inglês. Spider. 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 O que que ela faz? Teia, né? Web. 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 Spider. Web. Web. Continuando. Vamos lá. O que mais temos? Temos patos. Ou então pato, né? Patos em inglês. Ducks. 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 E o habitat? Lake. 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 Que é o lago. Continuando a nossa aula aí. Vamos lá. Fica ligadinho aí, ó. Memorizando por causa do jogo da memória. Koala. 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 O habitat é na árvore. Tree. 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 Koala. Koala. Tree. Tree. Ok. Próximo. Continuando. Temos agora peixe. Então peixes, né? Fish. 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 E mora, ó. Ocean. 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 Continuando aí o nosso, ó. Vamos, nossos ênimos. Vamos decorando aí, aprendendo aí. Vou afastar um pouquinho. Ó, vou vir pra cá agora, ó. Do ladinho dos meninos. O que é que nós temos aqui? Um leão. Leão. Em inglês, lion. 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 E ele mora no den. 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 Próximo. Vamos lá. O que é que nós temos aí? E nós temos os humans. Que é os humanos. Nós aqui, né? Os humans, os humanos. Nós moramos, hein? Nas houses. 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 Então, nas casas, né? E agora, tá preparado pro jogo da memória? Podemos começar a jogar? Yes. Estamos preparados? Então, vamos lá. Let's play the memory game, ok? Preparadinho aí, ó. Let's play the memory game. Vamos lá pro segundo round? Vamos ver quem vai ganhar esse? Vamos lá, prestando atenção? Vamos. Rock, scissors, paper. Vamos lá. Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. One, two, three. Não, again, again. Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. One, two, three. Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. One, two, three. Yes. Agora, quem vai começar? Será o César. E o player two, segundo jogador, será o Lion. Fiquem na torcida aí, que já, já vai começar o jogo. Agora, vamos para o second round, né? Para o segundo round. O primeiro round, quem ganhou foi o César, ok? E agora, ele vai ver se ele vai ganhar na segunda rodada ou se nós vamos para a terceira rodada para o desempate. Are you ready, Sada? Yes. Podemos conversar, então. Vamos lá. Good luck. Boa sorte no jogo da memória, no memory game. Pay attention. Vamos lá, embaralhando. Vamos ver como é que está a memória do César hoje. Aranha, teia. Vamos lá. Fish, ocean. Golfinho, oceano. Peixe, oceano. Peixe, oceano. Peixe, oceano. Good job. Parabéns. Dog. Raposa. Calma. Dolphin ocean. Esses dois aí já foram abertos. Bora ver se você ainda lembra. Calma. Como diz, né? Vamos lá, César, ver se você ainda se lembra. Isso mesmo. Good job. Mais um parro para a conta do César aí. Continuando. Bolfinho. Cornelake. Cisne. Lago, né? Foxborough. Isso mesmo. Good job, César. Coelho. Pássaro. Não. Hum. Não. Que é pato e Alice é o cisne. Bird. Pássaro. Good job. Esse aí você já abriu. Agora eu não me lembro também onde é que está, não. O pato. Onde é que está o pato? Ah, está abriu o golfinho. Dolphin ocean. Good job. Calma. Não. Você já abriu esses dois aí. Agora eu não me lembro. Não. Não. Muito bem. Great. Ótimo. Spider. Foi o primeiro que você abriu, não foi? Sim. Isso mesmo. Nossa, foi na sorte, hein? Só chutei. Esse aí também você já abriu. Eu acho. Não. Vamos ver esse aqui. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Rabbit. Eu acho que acertou. E agora temos a última carta. Para terminarmos o nosso memory game. Calma. Muito bem, César. Agora vamos ver a classificação do César e o tempo dele. Vamos observar aí. Todo mundo ligadinho na TV. Vamos observar. Qual o tempo do César? 3 minutos e 11. Vamos colocar seu nome aí, César, na tabela de classificação? Claro. Vamos lá. Dá o Enter. Está registrado. Olha, alguém já jogou aí também, né? Mel 2, 56 e o César está em segundo lugar. Vamos lá. Muito obrigado, César. Agora eu vou chamar para jogar o Lion. Vamos ver o tempo do Lion agora. Fiquem na torcida pelo Lion aí, ok? Vamos lá, Lion. Vamos lá, Lion. Agora temos o Lion. Vamos ver quem vai ganhar. É o Lion ou César? Fiquem na torcida aí, hein? Ok? Are you ready? Está pronto? Yes. Então vamos lá. Começando o jogo. Vamos lá. Good luck. Boa sorte, Lion. E boa memória aí, tá? Vamos lá. Começando a embaralhar o jogo. As cartas, né? Vamos lá. Bird. Não. Errou. Vamos lá. Bora, bora. Tem que fazer menos tempo que o César. O César foi bem. Espera aí. Não. Se ele abriu, se ele agora não abriu. Acho que sim. Abri. Fiche. Não, não. Vamos, vamos. Tem que ser mais rápido se quiser ganhar, viu, Lion? Não sei. Doro. Não. Fiz aqui. Duck. Não. Vamos, vamos. O Dog. Isso aqui. Você já tá aberto o outro. Você já sabia qual que é? Não. Não. Sim, sim. Ó, você abriu e agora? Muito bem. Vamos, vamos. Você consegue. Vá. 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 Não. Vá. Vá. Não. Não. Ah, eu fiz aqui. Onde é que fica? Não precisa ficar nervoso. Com. Abre. Aqui. Esse. Você já viu o golfinho? Não abriu? Vamos, vamos. Acho que é. Abre outro. Não, vou abrir o golfinho que eu acho que é aqui. É isso mesmo, ó. Nossa, mais um pra conta do Lion aí. Vamos abrindo. Abre o rapo. E aqui. Não. Ai, eu já sei, Clara. Será? A raposa. Isso mesmo. E ele tá ficando, ó, rapidinho. Tá ficando fera nesse jogo. Vamos, vamos, vamos. Vaca, você já viu isso várias vezes. É verdade. Vixe, não. Uma aranha. E aqui. Isso mesmo. Não, é isso aí, ó. Good, good. Vamos para o próximo. Aqui. Esse está vindo várias vezes. Vai lá. Yes, é isso. Vai. O beijo e o beijador. E aqui. Isso mesmo. Bora, bora. Tá quase. Um colo e uma vaca. Cadê a vaca? Aqui. Isso mesmo, ó. Ele tá indo muito bem, gente. Será que ele vai ganhar do César? Vamos ver. Ah, eu ganho. Ó. Yes. De primeirinha. Muito bem. Tá terminando. E agora, será que vai ser? O Duck e a vinci. Yes. Yes. Você conseguiu? E por último, nós temos o quê? Tá fácil. Ah, e agora? Vamos ver quem ganhou. Vamos ver o tempo do Lion. O tempo. 3 e 10. 3 e 10. Vamos ver a classificação. Coloca o nome aí. Coloca o nome. Dá o enter. Vamos ver no placar. Ó, nós já podemos observar aqui que nós já temos, ó. Um aluno e a Mel, né? Um minuto. Ficou em 2 minutos e 56, mas entre os nossos jogadores aqui na TV, eu tenho o Lion e o César. Então, o Lion ganhou. O César fez 3 minutos e 10 e o César 3 minutos e 11 por um segundo, gente. O Lion ganhou esse segundo round. Congratulations. Parabéns. Espero que vocês estejam gostando da aula aí, ok, gente? Vamos continuando aí, ó. Firmes aí na TV, ok? Vamos lá. Vou chamar o César pra nós nos despedirmos de vocês, ok? Venha cá, César. Vamos lá. E aqui eu tenho o César com o placar que ficou nessa rodada em segundo lugar e o Lion em primeiro. Espero que vocês estejam gostando da aula, ok? Bye, bye, galera. Até mais. Bye, bye. Tchau. Até o próximo terceiro round.